Segundo dados do Ministério da Saúde, o país não atingiu nem 50% do seu público-alvo, gente, de vacinação contra a poliomielite neste ano. E por isso, a campanha nacional de imunização vai até o dia 30 de setembro. Foi prorrogada, né? Encerraria hoje, sexta-feira, mas foi prorrogada até o dia 30 de setembro. A gente vai acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon sobre este assunto. Terminaria, nesta sexta-feira, dia 9 de setembro, a campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação de 2022. No entanto, o Ministério da Saúde decidiu estender até o dia 30 de setembro devido à baixa cobertura vacinal em todo o país. Em Três Lagoas, o cenário não é diferente. Por aqui, metade das crianças que possuem idade apropriada para receber a gotinha da polio ainda não recebeu. Como explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Hoje nós estamos com 53% aqui em Três Lagoas. Então a gente realmente sente a necessidade de continuar a busca ativa, continuar o período de vacinação até o final de setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, menos de 40% das crianças com as idades de 1 a 4 anos receberam a vacina contra a polio na campanha deste ano. Para reverter este número, que deve alcançar a meta de 95%, é que a campanha foi estendida. E além disso, outras medidas vêm sendo tomadas para ampliar a cobertura vacinal. A exemplo disso, a unidade de saúde Santa Luzia, que vai funcionar neste sábado, das 8 da manhã até o meio-dia. Abrem também as unidades de saúde Atenas e Nova Três Lagoas na manhã do sábado. A mobilização iniciou em 8 de agosto e mais de 43% do público infantil ainda precisa ser imunizada. Das 7.422 crianças, 3.940 delas receberam a gotinha da polio. Muitas delas em ações dentro das creches que ocorreram em Três Lagoas. Nós tivemos o dia D, que é as unidades, todas as unidades que eram abertas o dia todo, inclusive do distrito de Arapuá. Nós fizemos a vacinação da zona rural e nós levamos todas as vacinas, inclusive a vacina contra a polio. Voltamos nas CIs, mais de uma vez, retornamos para fazer essa repescagem. Só que realmente não está havendo uma boa adesão, os pais não estão enviando a carteirinha. E a gente acaba que não pode estar vacinando sem autorização do pai. O enviar a carteirinha para nós é uma autorização que a gente pode fazer a gotinha nessa criança. Então a gente tem chamado várias vezes, só que eles não aderiram. Neste ano a política da imunização foi diferente. Mesmo estando em dia, veio essa dose a mais de reforço para estar vacinando a dose de campanha. Então às vezes os pais acreditam, não, está tudo em dia, está tudo ok, não vou levar. Mas nós estamos fazendo esse chamamento por conta de que este ano é campanha discriminada. Em 1976, o Brasil começou a vacinar a população contra polio. E em 94, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação da Doença. Mas especialistas e autoridades sanitárias alertam para o retorno do vírus e a possibilidade de novos surtos em países onde a cobertura vacinal está baixa. Nações como Estados Unidos e Israel, que não identificavam casos da doença há quase três décadas, apresentaram diagnósticos positivos para a contaminação pelo poliovírus neste ano. A poliomielite pode sim atingir um indivíduo adulto. Ela é mais comum em indivíduos menores de 15 anos. Porém, o programa de imunização atende com a vacinação contra polio desde 76. Então, indivíduos que nasceram, indivíduos que hoje têm mais de 45 anos, que nasceram no período anterior a isso, provavelmente não foram vacinados na infância contra a poliomielite. Esses indivíduos estão, sim, suscetíveis. Então, o que acontece? Quando eles vão viajar para uma área de risco, uma área onde há polioendêmica, onde há guerra civil, por exemplo, quando a gente fala de mundo, Afeganistão, Paquistão. Então, se o indivíduo for adulto, for viajar para essa área, ele tem que se vacinar antes de viajar, porque ele corre, sim, o risco. Ele é um indivíduo suscetível. Vamos dizer que o vírus selvagem entre no Brasil novamente. Por isso que a gente faz essa barreira sanitária, para prevenir justamente isso. Mas se ele entrar, encontrar um indivíduo adulto suscetível, não vacinado, ele pode desenvolver a doença. Em Três Lagoas, todas as unidades de saúde possuem estoques da vacina à disposição dos moradores.